No ano de 2022, ano da Copa do Mundo, estima-se que teve um aumento de mais de 20% de apostadores no Brasil. E automaticamente, a maioria desses apostadores eram pessoas amadoras. Nesse vídeo, eu quero contar pra vocês 4 coisas que você faz que te tornam um amador nos investimentos esportivos. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui o que você achou do vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor pra vocês. Beleza? Pra quem não me conhece, sou o Edivan Cervantes, atuo nesse mercado há mais de 4 anos aqui no meu canal no YouTube, mais de 123 mil pessoas, galera. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, mas eu quero fazer um desafio com você. Vamos fazer o seguinte, galera, compartilha com a galera, compartilha com seus amigos que quer ter uma fonte de renda extra com as apostas, que quer aprender mais, que são mais de 1.200 vídeos que já estão postados no canal. Então, assim, vamos colocar uma meta, 150 mil pessoas no canal, 150 mil inscritos no canal, compartilha com a geral, compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha com o grupo do Telegram, compartilha com todo mundo pra que a gente possa ali alcançar essa meta de 150 mil inscritos. Beleza? Posso contar com você? Fechou, então. Bom, antes de começar, quero falar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional, tem um dos diferenciais que é a Ultra Odd, também agora a copinha tá bombando, tem muita grade de jogos ali que você pode encontrar diversas e diversas oportunidades. Vale a pena você conferir, vai ficar um link aqui na descrição, você faz o seu cadastro, você já ganha R$5 de crédito, em algum lugar também dessa tela vai ficar um QR Code pra você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos. Vem com a gente na apostaganha.bet. Bom, separei aqui pra vocês quatro coisas que você faz e que te torna um amador nas apostas esportivas, e se você não parar de fazer, você vai continuar perdendo dinheiro com as apostas. A primeira delas é o seguinte, depósitos todos os dias. Se você é uma pessoa que deposita todos os dias na casa de aposta, você, primeiramente, que você tem que tomar muito cuidado que você tá se tornando uma pessoa viciada, e segundo, que você tá sendo uma pessoa altamente amadora, você tá sendo uma pessoa extremamente amadora. Porque imagina só, uma pessoa que aposta, que faz lá os depósitos todos os dias, ela é a mesma situação daquela pessoa que vai lá e faz uma fezinha no jogo do bicho todos os dias. A pessoa que vai lá e faz uma fezinha na mega cena todos os dias. A pessoa que vai lá e joga no bingo todos os dias. Essa pessoa, ela já é automaticamente uma pessoa viciada naquele tipo de jogo. Porém, trazendo isso pros investimentos esportivos, você não é somente um viciado. Você tá sendo também uma pessoa, um amador viciado. Então, tome muito cuidado pra que você não fique depositando todos os dias. Tem várias casas de apostas que colocam ali um limite pra você depositar, né? Tem um limite ali, até mesmo pra você continuar no site e tudo mais. Pra você não se tornar uma pessoa compulsiva ali, ficar várias e várias horas. Então, assim, as próprias casas de apostas têm esse mecanismo que podem te ajudar. Você lá colocar um limite de depósito, né? Um limite de saldo ali, um limite de aposta. Então, vale a pena você dar uma olhada se você tem esse problema com relação aos depósitos todos os dias. Segunda coisa que te faz você ser um amador é o seguinte, é o all-in. Pra quem não sabe, all-in é apostar tudo que você tem na banca de maneira única, numa única aposta, de uma vez só. É como se fosse uma roleta russa nas apostas. Você tá apostando ali tudo que você tem, a probabilidade de dar ruim, ela é grande, é muito, assim, gigantesca. Então, tomem cuidado com a questão do all-in. Somente as pessoas que são amadoras fazem all-in. Oi, Ivan, minha banca é de 30 reais. Galera, se você não enxergar, se você não tratar a sua banca de 30 reais como dinheiro, a casa de aposta tá tratando o seu dinheiro como o dela. Então, assim, se você não tratar o dinheiro de maneira séria, as casas de apostas estão tratando o seu dinheiro, porque é disso que eles vivem. Não fique fazendo all-in, não fique dando all-in, porque isso vai atrapalhar demais. Isso atrapalha demais o seu crescimento e, automaticamente, quando você faz o all-in, você é uma pessoa extremamente amadora no mercado. A terceira coisa que você faz que te torna um amador é o seguinte, apostar em vários mercados. Ai, Ivan, eu não posso ser especialista em vários mercados? Sim, você pode ser especialista em vários mercados, mas desde que você seja lucrativo, desde que você seja consistente no mercado. Eu mesmo sou especialista em mais de 10 mercados, mas você precisa entender que isso vai demorar. Então, se você tá iniciando, começa com um ou dois mercados. Eu ainda vou mais além. Se você tá começando, vai só com um mercado. Começa lá, eu vou apostar em escanteio, vai no mercado de escanteio, eu vou apostar no mercado de gols, vou no mercado de gols, vou no mercado de favoritos. ML favoritos, vou no favorito. E assim sucessivamente. Eu vou além também para esse lado. Tem muita gente que vai e faz aposta em vários mercados, várias modalidades, aposta em futebol, galgos, NBA, basquete, NBA, NFL, entre outras questões. Não fique apostando deliberadamente ali em vários mercados. Foca em um e você vai conseguir alcançar os seus resultados, os seus objetivos. Então, sempre, 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 você que tá iniciando, começa com um ou dois mercados. Um máximo dois ali para você ser consistente. E aí, a partir de então, valide outros métodos. E antes de falar para você, a última coisa que te torna um amador nas após esportivas é o seguinte. Galera, grava essa data aqui. Dia 7 de fevereiro vai ser iniciado um dos maiores projetos já vistos nas após esportivas no cenário nacional. Eu vou desmistificar tudo voltado para as após esportivas. Não somente isso, mas também com relação à sua mentalidade, eu vou te ajudar a enriquecer de uma maneira totalmente diferente. No dia 7 de fevereiro, nós vamos dar início à jornada da riqueza. Vai ser algo completamente diferente. Se você tá cansado de contratar curso, mentoria, seja o que for, e onde te fala o mais do mesmo, na jornada da riqueza, nós vamos trabalhar com algo totalmente diferente. Eu já contratei no meu início vários e vários cursos, vários e vários grupos e sempre as pessoas entregavam a mesma coisa, né? Até parecia que era copiado dos mesmos lugares. Então, na jornada da riqueza, nós vamos trazer algo do básico ao avançado nas após esportivas, mas eu vou além. Eu não quero só que você desperte para esse mercado, para esse lado. Eu quero que você desperte também para a sua vida pessoal, a sua vida financeira. Porque se você não tiver com isso bem embasado, bem trabalhado, as após esportivas não vai te levar em lugar nenhum. Então, no dia 7 de fevereiro, grava bem essa data. Se você ainda não me segue lá no Instagram, edivan.cervantes, me segue lá. Lá vão ter mais informação sobre esse projeto 7 de fevereiro. Beleza? A última coisa que você faz que te torne um amador nos investimentos esportivos é a falta de comprometimento. Imagina só, vamos fazer... Eu gosto de trabalhar muito com analogia. Qual é o tipo de resultado que você vai ter? Zero, né? Você vai estar na média, você vai ser uma pessoa média ali, porque a maioria das pessoas fazem isso, tem esse tipo de comportamento. Então, se você não se compromete, se você não tem um nível de comprometimento, automaticamente você vai ser uma pessoa que não vai ter resultados absurdos. Nas empresas que eu passei, eu sempre tive um maior índice de destaque ali nos meus afazeres, nas minhas tarefas, nos meus resultados. E, consequentemente, eu era a pessoa que mais recebia no meu setor. A gente trabalhava por comissão e tudo mais, então eu sempre era uma das pessoas que mais ganhava comissão. Uma das pessoas que sempre era melhor reconhecido ali entre os gerentes, diretores, até mesmo dono da empresa. Então, assim, porque o meu nível de comprometimento, ele sempre foi altíssimo. É isso que você precisa também trazer para a sua vida, né? Imagina também quando você, fazendo uma outra analogia, você está iniciando num relacionamento, você não se compromete mais. Então, traga esse nível de comprometimento todos os dias na sua vida, principalmente nas após-sportivas, para que você possa alcançar o seu resultado que você deseja. Isso é muito importante, muito importante mesmo, no seu crescimento, na sua escada, né? Para o sucesso, para a consistência nas após-sportivas, beleza? Se você gostou do tema do vídeo, já sabe aqui, like maroto fortalecendo a amizade. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos. Comenta aqui, galera, comenta aqui se você está fazendo alguma dessas coisas aqui para você ser um amador, se você está dando all-in, se você está depositando todos os dias. Comenta aqui, vamos trocar uma ideia nos comentários, mas não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve, vamos colocar aquela meta lá de 150 mil inscritos no canal. Tamo juntão, é nóis, show de bola e até o próximo vídeo.